Imprensa toda no barradão, na expectativa e nada de novidades na toca. Os jogadores se representaram com alguns membros da comissão técnica e apenas correram ao redor do campo. Segundo o novo gestor de futebol do Vitória, Newton Drummond, o Chumbinho, o clube trabalha nos bastidores a contratação de 3 a 4 jogadores para o Campeonato Baiano, mas tem encontrado dificuldades no mercado para trazer os reforços. Nós temos que ser pontuais nas nossas contratações. Nós não podemos sair atirando para tudo que é lado. Nós precisamos trazer alguns jogadores, por exemplo, bem claro, lateral esquerdo, zagueiro, volante e um centroavante. E isso não está fácil no mercado. O mercado está, como o mercado está muito latente, as coisas estão muito, os preços estão muito fora daquilo que o Vitória está pensando em fazer. Mas a gente tem buscado uma negociação, tem buscado alternativas da negociação, porque o foco são alguns jogadores e nós pretendemos acertar com esses jogadores no decorrer dessa semana. Além do técnico Toninho Cerezo, que estava em Belo Horizonte e não chegou a tempo, quatro jogadores faltaram à representação do elenco. O goleiro Douglas, o lateral direito Nino Paraíba, o meia Geraldo e o atacante Neto Baiano. Eles não justificaram a ausência e serão punidos. Essa data está marcada desde a saída deles, dia 26 de dezembro, a apresentação. Entendeu? Só um caso especial que tu não possa controlar, que impediria de tu saíres aonde estás para chegar. Eu saí do sul do Brasil, levei sete horas para chegar até aqui. Então, eles vão ter que se justificar. Independente de qualquer justificativa, haverá uma multa que nós vamos estabelecer qual será. Obrigado.